Bota tudo, só de gato, original e sem cópia Não para de machucar, bota tudo, não para de machucar Tranque MR, gosta dos cara que não preste, que porta se o ei As prata no pescoço e o cabelinho gay Os maloca da favela, te pega, te maltrata, dando tapa na tua cara Deixando várias marcas, só o espírito e o raivoso, artigo 5x7 Trota no Vasco da Gama, cancela o teu CPF A nossa treta acontece com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado e o bigode fininho De se o ei guardar de preta, delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira, dando tapa na minha raba Sendo forte, bota tudo, não para de machucar Me dá porrada ou na chota, maltrata que eu vou gozar Me dá porrada ou na chota, me dá porrada ou na chota Me dá porrada ou na chota, maltrata que eu vou gozar Bota, 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 bota tudo, bota tudo, bota tudo Não para de machucar, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para de machucar Bete na base, bota tudo Sente o peso e a gravidade Não para de machucar, não para de machucar Gosta dos cara que não presta e que falta seu rei As prata no pescoço e o cabelo em ok Os maloca da favela, te pega que maltrata Dando tapa na tua cara, deixando várias marcas Só o espírito e o raivoso, artigo 5x7 O cérebro tá no vasco da gama, cancela o teu VIP A nossa treta acontece com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado e o bigode fininho De siway guarda de preta, delirando nas porrada Deixa a marca da dedeira dando tapa na minha raba Sendo forte, bota tudo, não para de machucar Me dá porra, dona choca, maltrata que eu vou gozar Foda, toca, 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 toca tudo Foda tudo, toca tudo, não para de machucar Não para, 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 não para Não para de machucar Bete na base, bota tudo Sente o peso e a gravidade Não para de machucar Não para de machucar Obrigado.